Bom, gente, acabei de chegar na loja que eu vou tentar comprar o carro vestido de menino. Eu vou pedir pro câmera ir lá do outro lado pra ele ficar lá com o zoom, tá ligado? E vamos ver, mano, se as pessoas aqui vão tratar a gente bem, mesmo vestido desse jeito aqui, ó, igual eu tô, todo manfelento. Ou se eles vão me tratar mal, não sei, tá ligado? Vamos ver. Se eles me tratarem bem, eu compro o carro. Se eles me tratarem mal, eu vou dar o troco, tá ligado? Então, deixe o que Deus quiser, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui pra gente fazer mais vídeos igual esse. E Deus no comando, mano, vamos tentar comprar agora nosso carro novo vestido de menino. Então, câmera, vai lá, mano, se esconde. Eu vou esperar você se posicionar, daí eu vou entrar nessa loja e vamos entrar em ação. Olha aí, ó. Tem um carro que eu quero aqui, hein. Oi, boa tarde. Boa tarde, amigo. Opa, tudo bom? Tudo tranquilo? Tudo bem, e você? Viu, eu tô à procura de um carro. Eu tava pensando num Gol, num Celta, num Ford K ou num Onix. O que você tem? Tem algum Gol aí? Cara, hoje o que eu vou ter aqui é o Onix. O Onix. E esse aqui? Esse Onix aqui, 2019. Nossa, mas esse aqui é muito bonito pra mim, eu acho, né? O carro é zero. É. Zero. Caramba. O carro é novo. Posso relar? Pode. Pode olhar. Top, hein? Só cuidado pra não riscar o carro aí, tá? É. Não fica muito perto não, que pode riscar o carro aí. Viu? Posso dar uma olhada por dentro? Pode olhar. Pode olhar? Pode olhar. Pode olhar? Só quero dar uma olhadinha. Mas o carro é pra você mesmo? É, na verdade é pra mim e pra minha família, sabe? Nossa, ele é espaçoso por dentro, hein? Mas é você que tá querendo ver o carro, você quer que comprar o carro? É pra mim, é que é assim... Cuidado aí, tá? Pode bater aqui e riscar o carro. Desculpa, perdão. Me perdoe, hein? É que é assim, eu tenho uma filha, né? Tenho minha esposa, minha filha tem um namorado. O namorado dela tem duas filhas também. E eu tenho um netinho do meu filho. Certo. E a gente anda tudo junto. Você acha que cabe tudo aqui? Cara, o carro é que... É confortável pra família, uma família assim... Até cinco pessoas atende bem. Mas eu não sei se é isso bem que... É, que também tem o sobrinho da minha cunhada. Aí não, né? Também vive lá em casa, rapaz. O moleque perdeu a mãe, o pai. É isso que a gente tem uma van, né? Um carro assim talvez não atenderia, não. Quanto você tá pedindo nesse carro, meu? Cara, esse carro hoje vai vender 40 mil. 40 mil? 40 mil. 37 mil pra um rodado, 2019, o carro é novo. Tio, eu quero comprar ele. Mas você tem dinheiro? Eu tenho. Tipo assim, eu tenho 200 reais. Pra quê? Pra me dar de entrada. Aí eu queria ver contigo se você não consegue fazer uma parcela bacana pra mim. Eu dou esses 200 reais de entrada e parcela o resto. É, mas você queria parcelar em quantas vezes? Ah, não sei. Eu queria uma parcela aí de uns 50 reais, 70. Ah, você tá de brincadeira comigo, né, amigo? Para. Posso dar outra olhada no carro? Mas pra quê? Ah, não gostei tanto. 200 reais você não compra nem um pneu desse carro. Certo? Esse aí hoje é 250 conto. Um pneu desse? Só um pneu. Então se juntar mais 50, já dá pra comprar um pneu. Então, só um pneu. Dá pra você levar um pneu com uma dessa. É. O carro você não consegue levar, não. Viu? Faz um negócio bom pra mim. Eu dou esses 200 reais de entrada e ainda vou e pago a parcela em dia. De quantos? 200 reais de entrada. Não, amigo. Faz pra mim, pô. É pra você mesmo? É pra mim. Não, você não quer carro, cara. Faz, eu quero. Olha o seu estado. Eu preciso de um carro pra carregar minha sobrinha, meu neto. Tá fedendo, cara. Olha aqui, nessa situação, você fala que quer comprar um carro. Você acha que eu tô fedendo? Cheira aqui. Pelo amor de Deus, irmão. Não quer cheirar? Não, tchau. Olha aí. Tô cabelando meu tempo com você. Comprar um carro de 2019, 40 mil, não quer dar 200 de entrada? Mas faz esse negócio pra mim que não sai com esse carro agora. Cara, cara. Eu tenho mais o que fazer, irmão. Quer comprar, você compra. Aqui dá pra fazer a vista, precisa ser 40 mil. Aí é complicado. Faz pra mim no financiamento? Não, para. Cara, na boa. Pode procurar em outro lugar aqui. Você tá... Tem mais o que fazer, irmão. Pô, mas faz pra mim. Eu vou pagar certinho. Claro, para. Faz um negócio bom pra mim. Parcela aí, ó. Cara, você quer a vista, mas faz negócio. Não, eu preciso dar os 200 reais de entrada e financiar o resto. Olha o seu estado, irmão. Vai ir. Ah, mas o que é que tem? É um lambão. Ah, mas é assim que eu ando. Fedido. É assim mesmo, entendeu? Você quer, quer, cara. Faz negócio bom pra mim. Eu procuro outro lugar aí. Eu tenho um monte de cara aí, ó. Aqui não dá não. Eu ganho... Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho mais cliente pra atender na loja aí. Não dá mesmo pra fazer nada? Pelo amor de Deus. Fábio, faz um precinho pra mim. Cara, na boa. Dá licença. Você tá me atrapalhando. Por favor. Pode ir procurar em outro lugar aí. Isso não é financiar 100%. De jeito. Não é financiar 100%. Parcela de 100 real. O que que tá acontecendo aí? Eu tô querendo comprar um carro, amigão. Carregar meu neto, minha família, minha sobrinha. Cara, o cara quer comprar o carro pro Dizentão aí e parcelar em 50 vezes. Entra. Olha o carro. Fica à vontade. Então, eu já olhei, achei o carro esplêndido. Só que ele falou que eu não posso mais olhar, entendeu? Eu não sei. Eu vou procurar outro lugar pra me comprar. Porque eu falei, eu tenho 200 reais pra dar de entrada e eu posso pagar uma parcela aí de uns 50 reais, sabe? Porque ele não gostou. Eu não sei. Então, vamos fazer diferente. Ó, eu tinha contratado esse rapaz e achei que ele servia pra ser meu vendedor. Mas, infelizmente, faz favor, passa no escritório. Por quê? Você tá demitido. Eu preciso de um vendedor que atenda o público igual. Mas o cara quer comprar o carro por 200 reais. É, eu observei que você desfez do rapaz e pra mim você não serve. Infelizmente, tá bom? Passa no escritório lá e venha depois. Vê como é que você quer fazer o carro. Vamos fazer o seguinte, você tem 200 reais? Tem 200 reais. Usa os 200 reais. Você põe a placa nova no carro. Vamos fazer o seguinte, vou fazer o financiamento pra você. 100%. 100%? 100%. Fazer uma parcelinha, filé pra você. Carro é zero, carro é novo, serve pra você. Tá? Nossa, mas sério que você vai conseguir isso aí pra mim? Tá conseguindo, já tá feito. Vai ser 100%. 100%. Vamos lá ver isso aí agora. Vamos ver agora. Vamos ver agora. É seu carro. Sério mesmo? É de pessoas igual a você que a gente gostamos de atender. Aqui nós não fazemos excepção de pessoa. Todo mundo nós temos que tratar igual. Por isso que o Brasil tá do jeito que tá. As pessoas desfazem ver você do jeito que você tá. Não conhece o AIM. E você tá aqui, ó. Eu posso sentar dentro desse carro mais uma vez? Fica à vontade. Sério? Pode ficar à vontade. Entra dentro. Vamos tirar o carro sem andar. Fica à vontade. Carro é novo. Ó. É. Nossa, o carro é bom mesmo, hein? Bonito, hein, velho? Bonito. Muito bonito. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar com ele. Beleza. Só que eu vou pagar à vista. Olha. Vou pagar à vista. O dinheiro tá aqui dentro, ó. Eu vim aqui pra testar, entendeu? Eu tenho o Audi A7, tenho uma BMW S1000, um RM200. Eu vim aqui pra ver se alguém ia me maltratar, se alguém ia me tratar mal aqui. E foi o que aconteceu. Só que você me surpreendeu hoje com a sua atitude. O mundo tá precisando de mais pessoas que nem você, meu amigo. Ok. Como que você chama? Meu nome é Johnny. Johnny. Isso. Vamos ali dentro que o dinheiro tá aqui. Vamos lá. E ainda vai sair com esse carro daqui hoje. Ok. Você é o cara, irmão. Você é o cara. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Nossa, eu já tô ansioso pra sair com o carro daqui. Pô, o que que é isso, mano? Vou botar o dinheiro ali, você já... Não, tá tudo aqui, ó. Beleza. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Pô, amigão. Não acredito que eu saia com esse carro daqui hoje. Por isso que nós não podemos, né, desfazer de ninguém. De repente o rapaz pensou que você era uma pessoa que não teria condições de comprar o carro. E me explica uma coisa aqui. Como que nós saia com esse carro? Saia agora com ele. Tá aqui a chave. Tá na sua mão. Manual. Porta-luva. Manual tá no porta-luva. Tá tudo aqui, ó. Tá tudo aí. Manual, nota fiscal, chave própria. Aí, ó. Irmão. R$200 que você tem. Você vai pôr a placa nova no carro. Vou tirar só a etiquetinha aqui. E tem um mês pra transferir, né? Um mês pra transferir. Três meses de garantia. O carro é seu. Pô, que não tem nem o que falar, velho. Parabéns pela compra. Obrigado mesmo, hein. Deus que te abençoe, tá? Deus abençoe você, que você é um cara humilde. Você vai pra frente, irmão. Obrigado mesmo, hein. E aquele cara lá, ó. Você viu, né? Infelizmente. Pra mim já não serve. Mas eu acho que você fez a coisa certa também, né? Porque pode vir alguém aqui hoje e ele fazer isso aí e essa pessoa não voltar mais, né? Exatamente. Isso eu vi. Vai saber quantas pessoas não fez isso. Agora você pode ter certeza. Se eu precisar comprar outro carro, eu vou voltar aqui. Isso é. Obrigado mesmo. Deus te abençoe. Amém. Você viu, né? O dinheiro é tudo aqui. Ninguém espera isso. Ninguém espera. Ninguém espera. Então, pra você ver, né? Ninguém espera. Vou indo nessa. Eu tenho que buscar a sobrinha, a neta, o cachorro. Demorou. A galinha. Todo mundo. Põe tudo aí dentro. Ah, pai do céu. Será que você ia andar num carro novo desse aqui? Não, mano. É. É. É só engatar primeiro e acelerar. Não precisam de muita coisa. Não. Vamos ver. Top, hein? Bem louco. Pode sair? Não, não vou vir lá. Ai, 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 ai. Será que eu saio? Sai reto? Eu não vou bater, não? Não, não vai bater, não. Irmão, valeu mesmo, hein? Vai reto. É nóis, hein? Deus abençoe. Eu vou nessa. Choco um pouquinho mais aqui. Aí, rapaziada. Vocês estão vendo como tem gente que é humilde no negócio? Se inscreve aí no canal aí pra ajudar, tá ligado? Deixa o likeão no vídeo. Enche o vídeo de like. Se inscreve no canal. Tá saindo da loja aqui com o nosso carro novo, mano. Aí, carro do rolê. Vamos que vamos. Depois eu mostro ali mais detalhes pra vocês. Partiu. Partiu. Bom, rapaziada. Tá aqui o carro. Já cheguei em casa, sabe? Até agradeci o vendedor lá, mas eu acho que eu devia mandar um outro agradecimento pra ele. Foi muito humilde, tá ligado? Tratou a gente muito bem. O dono da loja, né? O outro vendedor. Vocês viram que o cara era o hipócrita, tá ligado? O cara desumilde. O cara julga pela aparência. Julga pelo fedor do meu sovaco. E isso não é muito certo, né? Mas, graças a Deus, o dono da loja é humilde e ele soube reconhecer o erro do seu funcionário. Resolveu isso e ainda atendeu a gente muito bem, sabe? Queria financiar o carro pra mim 5%, sendo que o funcionário não queria nem ver se dava pra financiar. Um negócio assim que, tipo, absurdo, sabe? Hoje em dia, mano, é um negócio absurdo. Eu vou deixar pra mostrar o carro pra vocês em maiores detalhes em um outro vídeo que eu sei que vocês vão gostar. Porque, mano, vocês estão vendo. É um carrão, tá ligado? É um carro mais básico, é um carro 1.0, não é forte igual o Audi. Só que, igual eu falei pra vocês no começo do vídeo, muita coisa boa tá acontecendo na minha vida. O canal tá crescendo demais. A equipe tá crescendo. E por isso que o One SX está aqui com a gente. Não sei se vai ser esse o nome, tá ligado? Mas, quem sabe. Bom, por hoje é só. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. E também não esquece, ó, da minha caixa postal que tá aqui. Manda uns presentinhos pra mim lá, vai, que eu vou tá abrindo em vídeo pra vocês. Bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui.